Estou aqui no deserto do Saara, deitado, tava aqui deitando, bem aqui ó, deitadinho, bem aqui ó, preparado pra ir em casa E eu vou falar uma coisa pra vocês, rapidinho, pera aí que eu vou na minha casa, pra mostrar pra vocês o que que eu vou aprontar hoje aqui, mano, sério Vamos lá em casa ali, rapidinho, só pra me mostrar pra vocês Bom, vamos lá, o que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui, mano, ó, criei um canal novo E já tem vídeo novo lá, mano, se liga, olha só, comprei um mouse e teclado de mil reais Então esse canal novo vai tá aqui na descrição, é o primeiro link, mano, vamos lá todo mundo Clicando lá você vai vir pra esse canal, então mano, vai lá, se inscreve, porque vai ser vídeo direto lá, demorou? Agora vamos voltar pra lá gravar logo esse vídeo Bom, é o seguinte, vamos lá, já voltei aqui, já dá pra vocês verem, mano, a quantidade de carro que tem aqui, ó Tá todo mundo ali sentado, mano, perto dessa caixa d'água de 30 metros, que vai vir um vídeo muito top com ela aí, mano E eu vou até tomar água, hein? Misericórdia, essa água tá boa demais, velho Nossa senhora, eu acho que eu vou jogar ela na minha nuca, olha Eita, peste, eita, mano, tá gelada pra caramba Mano, meu Deus, velho Agora eu estou refrescado, vou até tomar essa água que eu vou finalizar esse combate, calma aí Já voltei de casa com essa brincadeira na mão, mano, se liga Olha só o que que eu vou aprontar com isso daqui, ó Vocês não tem noção a loucura que vai ser, mano Eu fiz um lança treme terra, até coloquei a GoPro aqui em cima Pra gravar a saída do treme terra Ela tá quebrada aqui, foi uma bomba, mano, que estourou e pegou nela Então eu vou jogar um treme terra aqui, vou tirar a parte que explode de alguns E depois vou deixar com a parte que explode Vamos ver como vai ser a saída daqui de dentro E antes de começar, irmão, já vai se inscrevendo aqui no canal, irmão Se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta aí, mano O que que vocês querem que eu faço com o treme terra? Que agora vai ser acima Vocês comentam, eu venho aqui e faço Ah, Dom, faz um túnel e joga lá dentro Eu vou fazer um túnel, eu vou jogar lá dentro Mentira, eu vou não E aí, Vlad, o que você achou desse lança, lança míssil? Lança, lança treme terra Uma bazuca? O que que você achou? Posição aqui, posição, vai A posição dele aí, ó Coloca aqui, coloca o treme terra aí, vai lá, mano, Fred Aí, ó, só acender ele, já era, ó Então, a gente vai soltar treme terra, mano Aí dentro, aí aqui Fiz uma bazuca de treme terra Fica da hora, isso aqui Vai ficar da hora Vamos lá, vamos lá Não, aquele ali não Aquele ali não Nenhum, na verdade Vamos lá, na, na, na torre da Não, é, na torre do rei leão Pra quem não sabe, é aqui onde eu tava no deserto Aqui é a, é a torre do rei leão É a pedra do rei leão, na verdade Então, vamos lá, então, Vlad Vamos começar isso aí Você sabe que o meu filho, né? É o meu filho, né? É o meu filho, sim, bicho É mesmo, aqui, ó Até onde o sol toca, pertence a você Mas tudo isso aqui é meu? Não E aquela parte ali, né? E aquela parte ali, ó Você não deve jamais ir ali Jamais Jamais Pra começar, então, Vlad vai fazer o primeiro Vamos colocar esse daqui, ó Essa aqui tá sem a parte que explode Vamos colocar ele lá dentro Vai do buraco aí, ó Tá, e agora? E aí? Só acende ele Acende aí E vamos ver o que que acontece E aí, Gabriel, tá gravando aí? Tô gravando, vou mandar Bora Bora Vou acender o primeiro aqui Vou jogar aqui pra dentro, hein? Tá, vai Ó, tem um cidadão gritando lá no fundo Vou mirar neles, ele não ficar ali vacilando Vou ficar pra cá, ó Calma aí Vai, vai Vou acender Vou acender Vai Vai Três, dois, um Foi, vai Só vai sair a país, cara Nossa Eu só vi uma fumaceira vindo aqui na minha direção Pegou na minha cara, mas veio uma fumaceira aqui pra trás Eu encorrei um pouquinho pra frente, velho Olha como é que ele tá quente, viu? Tá muito quente, cara Tá muito, 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 muito quente, cara Vou fazer o seguinte Deixa eu soltar isso aqui, ó Pera aí Eu vou soltar isso aqui, ó Vem, cara Eu vou acender isso aqui, ó Acender isso aqui e vou jogar lá dentro E vou soltar ele pra cima Pra não ir ver Manda, manda a bala, manda a bala Eu vou falar uma coisa pra vocês aí, cara Eu me senti disparando uma bazuca Ixi, como aí? Ixi, tá torto Troca isso aqui, ó Meio que veio um jato de fumaça na minha cara Que me assustou ali na hora Tem eu que tava filmando ali a gente pra gente Vamos jogar um busqueapé aí, então, aí dentro Pra gente ver, vai lá Vou apertar ele lá pra cima Tirar o papel aqui, ó Tá, foi Só acender aí que eu vou segurar aqui, hein Foi Tame Lá, vai o foguete Olha Olha lá Ixi, não estourou Não estourou Ah, não, tá de sacanagem Tá de sacanagem Agora, quem vai soltar o treme de terra agora vai ser eu Antes de soltar o que explode mesmo de verdade vai ser eu Manda bala, então Esse aqui eu vou soltar lá pra cima, vai Vai lá Tem a manha de acender aí de novo, Raulzeiro? Chega aí Acende aí, coloca ele pra dentro Que eu vou acender ele agora Lá, lá pro céu Esse aqui vai por cima Pode acender Preparado, Gabriel Manfredi? Preparado Preparado, do Q3, hein Preparado, Vlad, Vlad Fredo, Fredo Vlad, Vlad Joga Oh, meu pai Preparado, Raulzeiro aqui Vai 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 virar um pouquinho pra lá Não, eu vou acender, acende, acende aqui Eu vou jogar lá pra cima Vai Tome Tome Vou colocar esse mini trem de terra aqui Vai dar merda aí Vamos ver o que vai acontecer Não aponta pra baixo não, viu, cabrinha Aponta pra cima Não, eu confio em você Aponta pra cima Aponta pro alto Pro alto mesmo Vai Isso, fica na base Posição do cagatório Posição da guerra Calma Posição do cagatório Vai Vai Três, dois, um Foi Vai Vai Eu errei o nome Calma, esse aqui é ruim Vai Ó a tensão aí Se você parar de mexer é melhor ainda Não vai Só um pouquinho, primeiro grau Alguns momentos depois Eu pego o acendedor Eu vou enrolar um pouco aqui Baleão, um milhão Se inscrevam no canal dele Foi Opa, agora foi, hein Vai, Baleão Eita, vai queimar Vai, Baleão Não, levanta Esse é o Baleão que eu conheço Cadê Sai, capitão Agora pra finalizar com chave de ouro Deixa eu sair Tava mal fazendo um negócio aqui, ó Foi mal Vai lá O pé vai ficar limpinho Agora pra finalizar um treme terra com tudo Vamos ver o que vai acontecer Esse vai pro gente soltar ali Esse vai, hein Vamos ver, vem cá Deixa eu soltar esse daí Pode soltar Que eu acende Acende lá Vai lá Vai Esse aqui eu vou confessar pra vocês que eu tô com medo Acende, hein Acende, joga já pra dentro Pelo amor de Deus Vai Fui Nossa Nossa Porque já quebrei Então é isso, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Deixa muito like aqui E se inscreve no canal E lembrando vocês que o canal da galera todinha vai tá aqui no comentário fixado Vamos lá Se inscreve no canal geral Que é um conteúdo muito top, demorou? Então é isso aí, rapaziada É nóis Fechou Pera, peraí, peraí Não sai do vídeo ainda não, mano É o seguinte Se você ainda não foi lá no canal novo, mano Clica aqui na descrição Aqui, ó Primeiro link na descrição, mano É o link do canal novo Então, mano Vai lá todo mundo E eu vou querer que geral Deixa lá nos comentários Ideias de vídeos pra aquele canal Onde eu posso ir pra gravar Uns rolês da hora O que eu posso fazer aqui em casa Ah, inclusive fazer aqui em casa, mano Lá no canal Nesse canal 2 No Donkey Day Esse que tá aqui embaixo Eu vou falar aqui rapidinho, mano Eu reformei o meu quarto E comprei um mouse E um teclado de mil reais, mano Na moral E pra quem ainda tem muita curiosidade, mano Eu mostrei mais ainda sobre o meu carro Mostrei ele direitinho por dentro Mostrei Eu vou até colocar a ceninha dele aqui Olha só o que eu fiz com o meu carro Eu vou fazer uma loucura, mano Eu vou pegar a minha GoPro E vou colocar ela bem aqui, ó Olha só onde que eu vou colocar ela Olha ela, tá gravando Eu vou deixar ela bem aqui Pra não ir ver, ó Vamos deixar ela aí pra não ir ver a loucura Eu vou dar uma acelerada nela, mano Perder minha câmera ferrou, filho Fica aí, filho Presinha Fica aí Olha lá, ela lá Eu vou deixar vocês dar uma olhada Como que vai ser a imagem ali da GoPro, mano Eu vou desligar aqui E vou dar uma acelerada boa Uma acelerada brusca Dá até medo Perder minha câmera ferrou, filho Fica aí, filho Presinha Fica aí Olha lá, ela lá E aí E aí E aí A move Essa cena que acabou de passar aqui não tem naquele canal, mano. Eu deixei pra colocar aqui nesse. Então, se você quiser saber tudo sobre minha vida, tudo que eu vou fazer, aonde que eu vou, se eu for dar um rolê, se eu for arrumar meu carro, se eu for trocar qualquer coisa, mano. Eu vou postar lá naquele outro canal. Então, mano, clica aí, se inscreve no canal. E é nóis, demorou? Inclusive, eu recebo muita mensagem de todo mundo falando dessa placa aqui, ó. Dona, que você tem a placa de um milhão, mano. Eu tenho a placa de um milhão e tenho também a placa de cem mil, mano. E lá no segundo canal vocês vão saber mais o que eu vou fazer com essa minha placa de um milhão de inscritos, mano. Eu vou até deixar ela aqui bonitinha e pronto, mano. Fica aí. Agora sim, mano. Agora pode finalizar esse vídeo. É nóis. Tamo junto, fechou.